Alien Romulus, o novo filme de terror da série Aliens, é perfeito para debatermos sobre o libertarianismo intergaláctico. Além disso, mostra que amor e família são muito maiores do que uma entidade centralizadora. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Finalmente conseguimos assistir no cinema um bom filme da série Alien. O primeiro filme, Alien, o oitavo passageiro, é um clássico absoluto do terror. Sua história nos remete a Drácula de Brainstoker, uma viagem para o desconhecido, no qual os personagens se deparam com um mal antigo, presos sozinhos com um estranho passageiro que deseja matar um por um de seus tripulantes. Sua continuação aumentou o terror apenas colocando uma letra a mais, Aliens. Ou como foi colocado no Brasil, Aliens, o resgate. Afirmar que Aliens, o resgate, foi um sucesso, seria diminuir a obra. Simplesmente aumentou tudo o que o original tinha. Inspirou todos os seus games favoritos, Doom, Metroid e Contra. E desde então, não tivemos nenhuma boa continuação com nossos amigos extraterrestres. Até o surgimento de Alien Romulus. O nome da personagem principal é Rain Carradine, vivida pela atriz Kaylee Spaney. Rain tem um irmão adotivo que sempre quer protegê-la. É um humano sintético, artificial, Andy, vivido pelo ator David Johnson. Ambos vivem em uma colônia de mineração da Companhia Capitalista do Mal, Weyland Yutani. E agora um ponto que precisamos questionar. Se existe a crítica a Companhias Capitalistas do Mal, então por que não conseguem criticar governos do mal? Os mesmos socialistas que criticam a Weyland Yutani não conseguem criticar nem Venezuela e nem Coreia do Norte. Isso impede de questionar o mal. Afinal, sua ideologia tem lado. Revoltada com a Companhia de Mineração, Rain e seu irmão partem em uma aventura para recuperar o material de um laboratório isolado no espaço. O laboratório fica na Estação Romulus, com uma estação gêmea, Remo, assim como o nome dos irmãos que constituem a história de Roma. A partir dessa premissa, a aventura se transforma em uma história de horror. E como adoro mencionar, os horrores possuem um nome, progressismo, a ciência sem ética ou moral. A história do progressismo remonta à escola de Frankfurt. Higiene racial e criação do gás zinclon para exterminar seres humanos. O campo 731 de experiências com indivíduos. Mengli fazendo experiências com crianças em campos de concentração. É teoria racial crítica. É ideologia de gênero. É criar vírus em laboratório na China. E aqui temos, novamente, a Weyland Yutani fazendo experiências entre seres humanos e alienígenas. Sabemos que é errado fazer experimentos contra a vontade de uma pessoa para criar alienígenas assassinos. Então, como que seria bom fazer experimentos para mudar o sexo de uma criança? Falamos agora dos aliens. Os alienígenas mais assustadores da história do cinema. Eles são extraterrestres, logo, imigrantes. Também chamado de xenomorfos. Ou seja, a definição de xenofobia fica bem para eles. Sendo estranho outra galáxia, poderíamos explicar que este medo é racista, especista, planetista e universalista. A cor de seus exoesqueletos também ajuda. E como eles se reproduzem? Através dos termos mais proibidos do YouTube. Uma violência tamanha no qual a vítima deixa de viver. E com tudo isso, podemos afirmar com 99% de certeza que feministas, socialistas e demais idiotas úteis vão defender os aliens. Vamos falar da empresa de mineração? Devo explicar a diferença entre uma companhia capitalista do mal e uma ditadura socialista? Bem, a diferença é que a companhia capitalista do mal depende de clientes. Os clientes conseguem acabar com a empresa do mal, simplesmente não adquirindo seus produtos. Já um governo centralizado pode arrancar das pessoas seu sustento mediante impostos. Por exemplo, a Budweiser teve uma queda abrupta em sua receita depois que utilizou um membro do grupo LGTBHD4K em um comercial. Os clientes não gostaram muito e deixaram de comprar produtos da marca. Agora, isso não ocorre na Coreia do Norte. No capitalismo, o poder é das pessoas. Porém, não podemos dizer isso no caso da antiga União Soviética. Se uma empresa capitalista faz algo que não gostamos, ela toma um prejuízo grande no lugar que mais dói. Sim, o seu bolso. Se usar mão de obra escrava, fica sem o meu dinheiro. Se apoiar ditadura, fica sem o meu dinheiro. Peso L, fica sem o meu dinheiro. Gastou 400 milhões de dólares para fazer filme lacrador, forçando uma narrativa progressista? Diga adeus para o meu dinheiro. E agora falemos das heroínas. Preste atenção e anote tudo. As maiores heroínas do cinema possuem sempre valores puxados para o conservadorismo ou para o libertarianismo. E saber explicar isso faz parte do seu chaveco. Para isso, comparemos uma legítima heroína do cinema com uma heroína lacradora de valores opostos. Em Alien, o oitavo passageiro, a protagonista clássica do cinema, Ellen Ripley, está apoiando a Weyland Yutani? Ela está disposta a se sacrificar ou sacrificar os amigos por aquilo que a companhia define como ciência? Acho que nenhum dos dois casos. Ela reage, investiga e até explode a nave inteirinha. São valores que as meninas libertárias, conservadoras e liberais se identificam. Mas e a heroína lacradora Rey Skywalker de Guerra nas Estrelas? Ela apoia o Império ou algum vilão? E a resposta é sim. Saiu aos beijos, trocou saliva. Foi seduzida e flertou com o lado obscuro da força. E a heroína Rey de Alien Romulus? Apoiou as experiências da empresa de mineração? A resposta é um contundente não. Ela ficou horrorizada com as experiências e tentou salvar todos os seus amigos. Isso é respeito para com as mulheres. E desarmamento? Ellen Ripley ficou desarmada contra os aliens? A resposta é chumbo grosso. Rey ficou desarmada contra os aliens? Que nada, mais chumbo grosso. Isso é respeito para com as mulheres. Por outro lado, Rey Skywalker de Guerra nas Estrelas usou de armas, sabre de luz e a força. Que diga-se de passagem nem precisou de treinamento ou jornada do herói para aprender. Tudo isso garante uma nota zero em qualquer prova de humanas. Isso mostra que a ideologia contra as armas é maior do que o bem-estar das mulheres. E sobre valores de amor à família? No clássico filme Aliens ou Resgate, Ellen Ripley comete um dos atos mais bonitos que existem na natureza. A adoção. Se você adota um cachorro ou gato, sua vida muda completamente. Você muda a vida do gatinho. E a sua também. Afinal, nunca mais usará o banheiro sozinho. Ellen Ripley decidiu adotar a única menina a sobreviver semana sozinha com os aliens. Na sequência mais assustadora de todas as suas continuações, os aliens capturam a menina Newet. É a sequência mais assustadora e triste. E foi nessa hora que Ellen finalmente pegou em armas. Usou durex para colar um trabuco com outro trabuco, juntou um lança-chamas, granadas e uma coragem que nem sabia que tinha. A gente nunca sabe da coragem que a gente tem até precisar. E lá se foi a nossa heroína. Descer até a toca dos bichões como se fosse uma descida até o inferno. Resgatou sua filha e aproveitou para mandar chumbo grosso nos extraterrestres. Botou fogo no ninho, jogou todas as granadas, encarou até a mamãe alienígena de 4 metros de altura. E isso é o verdadeiro respeito para com as mulheres. Ela não era uma guerreira valente, mas se tornou uma assassina para proteger sua filha. Sua coragem veio do amor. Rain em Alien Homeless também tem essa jornada. E quanto mais assustadora a ameaça, maior a coragem. Toda definição de coragem é superar os medos. Estes são valores que as meninas conservadoras e libertárias se identificam. E as mulheres que tem cabelo colorido e IMC de 3 dígitos, nunca, nunca vão falar dessas heroínas do cinema. Isso porque elas sabem que nunca chegarão aos pés de mulheres de verdade. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por o salsi Chão do Amor, revisado e narrado por Coreia com K. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado.